Parabéns Nathanae Pomoceno e Vinícius de Carvalho pela dobradinha brasileira no campeonato sul-americano 3 mil metros com obstáculo, prata e bronze para o Brasil 3 mil metros com obstáculo, prata e bronze para o Brasil 3 mil metros com obstáculo, prata e bronze para o Brasil 3 mil metros com obstáculo, prata e bronze para o Brasil 4 mil metros com combate o Brasil 2 mil metros com obstáculo, prata e bronze para o Brasil Com 9 minutos, 07 segundos, 74 segundos Agradecimentos aos atletas moradores De Tuchavo Brasil Brasil Brasil